Você acha que o ser humano tá eternamente se manipulando, assim, tipo, é um que manipula o outro, que manipula o outro, que manipula o outro. Acho. Eu acho que nós é gado não cercado, que fica sendo tocado de lá pra cá o tempo todo. Em uma escala menor, o Big Brother. Eu acho que é armado. Mas no Big Brother é armado? Eu acho. Eu não acho que o Big Brother é armado. Eu acho. Eu acho que o que rola no Big Brother é uma edição tendenciosa pra eles ter um roteiro lá, fazer o que quer. Mano, eu acho que rola manipulações. É diferente de ser... Manipulação é armado? Não, não é armado. Não é armado. Eles jogam as pessoas lá, tá ligado? Só que aí, tipo assim, eles jogam no primeiro momento, eles só jogam as pessoas, aí eles veem o que que tá acontecendo. Tipo, obviamente vai ter uma galera que vai contra a opinião popular e uma galera que vai a favor da opinião popular. Isso já dá um diente aí. Mano, eles só empurram quem tá contra a opinião popular pra ir mais contra e quem tá a favor pra ir mais a favor. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o que o Nego Di falou. O Nego Di, ele ia pro confessionário e o Boninho falava, tipo, não. Ele tentava deixar ele como se ele tivesse na opinião certa e como se o Lucas e a galera que era a favorita com uma opinião errada. Então, tipo, eles forçam essa... Eu acho que eles forçam. Eu não acho que eles manipulam tudo ou roteirizam tudo. Eu acho que isso não rola. Eu acho que aquela briga, por exemplo, eu acho que uma briga entre um cara da casa e outro cara pode realmente estar acontecendo. Eu não acho que isso seja atuação. É, eu acho que... Mano, eu acho que poucas, tipo... Mas eu acho que eles são tendenciosos, calando. Eu acho que 40% do BBB é a produção empurrando. Eu não acho que tudo é armado. Eu acho que é 40 natural, 60 armado. 40 natural, 60 armado? Eu acho que é o contrário. Eu acho que é 60 natural, 40 armado. Eu acho que eles só... Mano, eles manipulam uma coisinha aqui e ali. Manipulam a opinião de uma pessoa. Tenta fazer essa pessoa acreditar que ela está certa. Tenta fazer essa pessoa... Por exemplo, ontem, o Chão da Ludmilla, vocês viram? Não. O Rodolfo fez um comentário sobre o cabelo do João. Ele estava com um monstro e estava vestido de homem das cavernas. Aí botou uma peruca que o cabelo estava espetado e tal. Aí o Rodolfo falou lá... Olha, eu estou quase com o meu cabelo igual o do João, algo assim. E o João usa Black Power. Aí a Ludmilla entrou e falou, respeita a gente, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo. Para quem? Para o público. Não, para o público. Ela abriu o show falando isso. Mas talvez ela tenha visto esse comentário do Rodolfo e lançou. Mas isso já manipula. Mas sabe por quê? Porque ela decidiu, ela perdeu o processo sobre isso, sobre o cabelo. Perdeu o seu cabelo. Por conta que ela dá o... Mano, sabe o que eu acho nisso aí? Existe uma... A famosa galera do cancelamento barra lacração que está muito nisso. E eles sempre estão atrás disso. Mano, eu odeio a palavra lacração. Acho que é uma das palavras mais bosta que tem no caneta. Eu odeio calando. Eu já imagino uma pá de fita, né? Quando você fala, se a lacração eu falo, eu já fico... Eu já penso em gente lacrando algum objeto. Não. Isso é literal, o cara é literal. Eu não imagino isso. Ah, mano, calango. Assim, eu imagino, tipo, a Lumena. Mano, lacração não é o problema. Lacração, o problema é excessivo. É excessivo. Eu acho que a lacração é desolada. É a exceção. Não. A pessoa que está lacrando, se olhar para o próprio nariz, é uma merda quanto. Ninguém é 100% e ninguém é exemplo para todo mundo. Não, não. Eu acho que a lacração, eu estou falando, tipo... Para mim, lacração é sinônimo de militância. Tipo, é as minorias querendo ter o espaço de fala delas, o que é muito importante. Exato, beleza. Só que o problema é passar da linha e querer... E uma coisa é usar essa causa para o benefício próprio. Eu acho que é isso aí, rola muito. Isso é uma coisa que o Rodolfo fala. Lá da onde ele vem, é comum ser homofóbico, algo assim. Para ele é normal ser. Então, ele precisa de gente ensinando, entre aspas, ele... Não, mas já dava para ele ter aprendido. Ele não mora na roça, ele já... Mano, ele já foi casado com a Rafa. Não, para o cu dele. Ele já... Ele casou... Mano, ele é casado com a Rafa Kalimann lá. Ele tem a internet, parceiro. E a menina é mó militante, não é? Mano, ele está na internet. Ele é cantor, ele está nejo. Tem gente que ele encontra toda hora, cara. Mano, para ele não é desculpa. Não tem pano para passar. Mas tem um ponto do que o mano do interior é ignorante. É ignorante assim. A informação demora mais para chegar e ele demora mais para cair na real da merda que está acontecendo. Eu acho que é assim. Isso sim, mas você acha que isso encaixa para o Rodolfo? Não. Não, não, não. O interior é mais comum ser. E não tem que passar pano. Você tem que ensinar. A partir daquele momento, a pessoa tem que mudar. Se ela não mudou, o pau no cu dela. É uma merda que não tem o que fazer mesmo, não. Mas eu estou achando que existe a ignorância, sim, das pessoas crescerem numa sociedade ou com uma amendoim. A pessoa entra, ela cresce numa sociedade homofóbica, no qual tudo é homofóbico e ela tem menos acesso a essa informação. Mano, eu percebo isso de São Paulo para até Taubaté ou para outra, se for para outro interior, que é mais lento as coisas que ela não. Aqui as piadas de tiozão, essas porra ainda, rola muito. Lá já está mais evoluído com essas coisas. Tá ligado? Então eu acho que existe a ignorância. Agora, a pessoa continuar a querer ser ignorante e querer aprender e continuar a seguir pelo certo, é uma escolha. Aí eu não acho que é mais uma ignorância ou uma coisa social que ela cresceu. Mano, porque o meu bisavô, minha avó conta que era racistão. Engasgadão. Engasgado. O meu bisavô também. O cara fala que era racistão. O meu bisavô veio da Alemanha e é racistaço. Não, o meu não é alemão. O meu era... O meu era... Puta, mano. É português e mais um. É português e mais um. Mas foda-se, era racistão, mano. Racistão. O meu em geral era, né? É. Era racistão. E era normal ser assim, mano. A pessoa era uma boa pessoa em outros 300 princípios. Mas naquele lá, a pessoa era chucra. Não tinha noção de porra nenhuma. Então eu acho que... Aí assim, existe dois tipos de pessoa. A que chega a informação correta e questiona e fala, caralho, mas isso é realmente assim ou eu estou seguindo a boiada? E aprende do que a pessoa que tem a informação, como o Rodolfo, que tem a informação... O Rodolfo teve excesso de informação, você quer saber? E continua tendo um pensamento escroto e merda a partir disso, tá ligado? Eu acho que... O mano ignorante que aprendeu, eu juro que eu acho que eu passo o pano pra ele. De verdade. Ah, não. Tipo, mano, se aprendeu... Eu também acho que passa. De verdade, agora o mano que teve a informação e escolhe continuar sendo ignorante, aí pau no seu cu. Tchau, tchau.